Hello Pessoa, olha quem tá aqui de novo, eu mesmo. Continuando essa missão que me foi concedida pelo São Paulo Fashion Week aqui no YouTube, hoje eu vou responder a tag que se chama a roupa que... vamos lá. A roupa que me deixa mais linda é preta, né? A roupa toda preta, que não tem erro. Eu acho que eu me sinto mais confortável nela, seguro e consequentemente lindo. A roupa que mais me emocionou, putz, se eu responder a primeira que me vem na cabeça vocês vão me achar muito fútil. Mas, eu acho que é a primeira vez que eu usei uma saia, que foi um quilte da Givenchy, que eu usei no primeiro Coachella que eu fui na minha vida. Foi um pouco libertador, assim, quebrar uns padrões, foi emocionante. A roupa que eu nunca queria ter vestido foi a roupa que eu fui no primeiro baile da Vogue. Ah, isso vai me comprometer um pouco, mas eu não queria ter vestido aquela roupa, mas não vou entrar em detalhes. Mas o primeiro baile da Vogue que eu fui na minha vida, há uns 5 anos atrás, foi um pouco de última hora. A roupa que eu gostaria de ter criado. Ah, eu acho que algum look icônico, assim, do Dior, ou então algum desses vestidos de festa dessa nova fase do Nicolas Guesquerna Vuitton. Eu acho que são roupas de marcas importantes, com um nome grande por detrás. Bonitas, bem estruturadas, esteticamente agradáveis, um conjunto de sucessos perfeitas. Uma roupa que lembra a minha infância. Eu acho que uma jardineira jeans, né? Toda criança, tipo, até o Chuck, não, tô brincando. Mas uma jardineira jeans. A roupa que eu queria comprar agora, aí depois de tanto desfiro que eu já assisti nessa semana de moda. Aí eu acho que alguma da Vetements ou da Off-White. Porque é o que eu tô apaixonado, assim. Mais clean, porém, mais descoladas. Uma roupa que eu não queria ter visto nunca. Ah, eu acho que, sei lá. Esses, tem vários looks, sei lá, de red carpet que você fala, não é possível. São muitos. Eu sou uma pessoa muito sistemática e, consequentemente, muito crítica. Então, vira e mexe, tem umas roupas que eu falo, não, pelo amor de Deus. Mas já acabei vendo, não tem como desver. Uma roupa que me marcou minhas redes sociais é essa hoje. Eu fui muito elogiado, não só nas redes sociais, como aqui nos corredores da Bienal. E eu tô amando eu estar com esse look. Uma roupa que me lembra outra roupa. Olha, tá começando a ficar complicado isso aqui. Ah, já sei. Vestidos de réveillon desse ano. Parecia tudo vestido de noiva, né? É uma roupa que me lembra outra roupa, eu acho. Uma roupa que me fez chorar? Ah, não sei. Talvez o vestido de noiva de alguma amiga minha, que eu achei muito bonito e que foi emocionante. Mas não por conta só da roupa, mas do contexto todo, assim. Uma roupa que estragou de eu tanto usar. Eu tenho mania de usar calça preta muito justa. E as minhas coxas, elas são um pouco grossas. Então, várias vezes já tive que mandar costurar aqui no interior das coxas as minhas calças, porque abriam buracos de tanto usá-las. E não só isso, ela também ia desbotando, era preta, vai ficando cinza. Maravilhoso. Uma roupa que marcou o momento da minha vida. Putz, não sei. Eu tenho um fascínio muito grande por jaquetas e eu procuro comprar elas com alguma ocasião já pré-estabelecida. Então, geralmente, alguma peça de marca que rola aquele investimento maior e que você guarda aquele dinheiro pra comprar e que a gente acaba usando numa ocasião que a gente já pensava, é um pouco marcante, assim. Eu sempre procuro lembrar das ocasiões com a roupa. É sempre minha referência, assim. Ah, aquele dia foi assim, assado porque eu tava com tal roupa. Então, acho que várias vezes isso acontece. Mas acho que tu vai escolher um tipo, acho que as jaquetas, que é o que eu gosto de comprar pra usar nessas ocasiões específicas. Uma roupa que eu me arrependi de usar. Ah, várias, gente. Entra aí no meu canal e vê um vídeo que chama Looks Antigos. Tem uma profusão de roupas que eu já me arrependi. É o que eu me arrependi, né? Até porque, olha, rendeu um assunto. Mas que, nossa, se a gente for colocar hoje, é um desastre. A roupa do meu primeiro post é uma dessas que eu me arrependi de usar. Era uma regata. Eu nem uso regata do Mickey. Com uma parca e uma calça de moletom, uma bota da Dr. Marks. Tipo assim, não dá. É tipo um volovo em forma de roupa. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A roupa da foto que eu mais gostei de usar. Nossa, tem várias. Tem várias roupas que eu gostei de usar, tipo, porque eu me senti bem. Ah, eu acho que o primeiro look que eu usei uma vez no primeiro fashion week internacional que eu fiz na minha vida, tava um inverno muito pesado em Nova York. E eu fiz um truque de styling super de última hora, porque eu cheguei e meu quarto não tava liberado. Então, tipo, eu abri minha mala no banheiro do hotel mesmo, pra ir direto pra um desfile. E eu tava com uma jaqueta perfeita de couro. E eu joguei um casaco de pele por cima e fiz uma sobreposição com a jaqueta. Acho que o efeito ficou legal. E tava com um tricô de estrela por baixo, que dava uma vista bacana, assim. Então, acho que foi uma roupa legal, assim, de ter usado. Foi uma coisa que eu gostei bastante. Obrigado!